É uma aula que precisa ser revista esse bate-papo nosso. Está ótimo, Fernando. Eu só tenho a agradecer não só você, que foi o iniciador dessa, o provocador dessa conversa, que, conforme eu disse, eu sou um apaixonado por proteção de dados, eu acho essa matéria extremamente interessante e o que me chamou a atenção foi que você, de fato, foi um dos poucos no Brasil a quem essa decisão da CNIL fez eco aos seus ouvidos. E, principalmente, quero agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo e dizer para vocês que não percam, digamos, a coragem, o direito de proteção de dados é algo muito bonito, é algo muito novo que está começando. Vocês estão fazendo parte de uma história, da primeira geração de estudiosos de proteção de dados no Brasil. Vocês vão ajudar a, digamos, a formar um conhecimento básico, o que seria, mais ou menos, essa interpretação da lei. Vocês vão participar de toda essa evolução. Então, é um momento privilegiado que eu acredito que todos nós estamos vivendo. E quero encorajá-los a sempre pesquisar, estudar um pouco mais. A matéria é muito interessante. E, mais uma vez, como é um direito em construção, não é porque eu falei que isso vai ser assim. Existem várias pessoas que pensam de formas distintas. A mim, eu conheço várias pessoas extremamente brilhantes, inteligentes, que, sobre determinados postos, nós temos discussões com visões antagônicas. Mas essa é a beleza do direito. O direito não é uma ciência exata. Então, isso nos permite conjecturar sobre interpretações ou, pelo menos, saídas que sejam defensáveis ou sustentáveis em caso de contestação. Essa é a linha em que eu tento posicionar o meu raciocínio para que a gente consiga justificar algo, construir algo que seja baseado em escolhas. porque a LGTB, no caso do Brasil, mais o GDPR, também segue a mesma lógica, segue a lógica de accountability. Ou seja, você tem que demonstrar por que você praticou determinada ação. A questão não é necessariamente de estar sempre certo, porque o direito da proteção de dados é muito casuístico. Ou seja, um determinado fato numa situação pode ser considerado correto, esse mesmo fato em outra situação pode não ser. O que é importante é que você tenha condições de demonstrar os caminhos que você percorreu para chegar nisso aí e que a partir daí eu acredito que tudo isso vai ser validado, pesado e analisado por aqueles responsáveis pelo seu controle. Agradeço o tempo de todos vocês. Muito obrigado aí. Obrigado, Fernando, pelo convite e parabéns a todos pelo interesse e parabéns pelo interesse da matéria. Obrigado. e parabéns Tchau.